Olá, bem-vindo a mais um Café Compliance. No vídeo de ontem, eu tratei sobre a conversão em via pública. Eu fiz o exemplo de você estando na direção do seu veículo e precisando retornar, o que você faria? Iria dar a volta no quarteirão ou iria fazer uma conversão que eu chamo de conversão proibida? Bom, o princípio da legalidade no nosso ordenamento é um princípio, uma garantia fundamental. Ele determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. No caso do artigo 39, eu deixei preparado aqui pra gente rapidamente falar, ele diz expressamente que nas vias urbanas a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados. Ele continua na redação, mas isso daqui pra gente basta. Quando o legislador usa o verbo dever, aqui tá usado no futuro, deverá, é justamente o que você tem que fazer. Você não tem outra opção. Isso implica naquilo que o princípio da legalidade disse. Você é obrigado a deixar de fazer essa conversão, inexistindo, como dito no artigo da lei, um local apropriado para tanto. Esse, eu acabei de te demonstrar, na verdade, esse é o princípio do compliance. É o respeito às leis, às normas, aos regimentos e, como eu também repeti ontem, fazer sempre o que é o certo a ser feito. E nesse caso, em via pública, o certo é ser feito. É você estar indo para o norte, se for possível, vira à sua direita e faz a conversão. Se não for possível, vira à sua esquerda e faz a conversão pelo quarteirão. Não faça em via pública, se não estiver sinalizado de uma maneira que você possa fazer. Esse foi mais um Café Compliance. Desejo a você um ótimo final de semana e nos vemos na segunda-feira. Até a próxima.